Eu não estou preocupado com São Paulo, eu não estou preocupado com o Internacional, muito menos Internacional, e não estou preocupado com o Corinthians. Eu não estou preocupado se o Botafogo e o Vasco irão jogar a Série B. Não estou preocupado com o torcedor do Inter, se vai pagar um milhão, um bilhão, o que quer que seja. Eu não estou preocupado com o VAR. Eu não quero saber de VAR, eu não quero saber de CBF, eu não quero saber de Fergie. Eu não quero saber se vai ter campeonato carioca, com qual time o Flamengo vai entrar. Eu não quero saber se é o Diego Alves que vai jogar, se é o Arão que vai jogar. Eu só quero saber que deixaram o Flamengo chegar, e deixou o Flamengo chegar já era. E hoje é o grande dia, hoje é a grande decisão, e precisamos fazer a diferença. Ontem a torcida já fez sua parte. Ontem uma festa maravilhosa para levar esses jogadores, carregar esse ônibus no colo, e levar até o aeroporto. Parabéns, nação rubro-negra. E hoje, nossos craques, nossos ídolos, nossa maior paixão, clube de regatas do Flamengo, tem a possibilidade, tem a oportunidade nas mãos de se sagrar octacampeão brasileiro e bicampeão, que desde 82 e 83 o Flamengo não é bicampeão de forma consecutiva do campeonato brasileiro. E nessa temporada típica, no meio de mortes, no meio de guerras, no meio de tanta tristeza, o Flamengo, sem a sua nação rubro-negra, hoje encara o São Paulo. São Paulo que foi uma pedra no nosso sapato, na nossa chuteira, o ano inteiro. O São Paulo que eliminou a gente na Copa do Brasil. O São Paulo que decretou uma crise no Flamengo após golear-nos dentro do Maracanã. Hoje é o jogo da virada. Hoje é o jogo divisor de águas. E hoje, principalmente, é o jogo para o Flamengo se sagrar campeão brasileiro da temporada 2020 por meritocracia, porque o Flamengo merece, por ser a melhor gestão, a melhor estrutura, a melhor infra, ter os melhores gestores e ter o melhor elenco, a maior folha salarial do Brasil. O Flamengo merece, sim, ser campeão brasileiro. E é por isso que nós vamos apoiar 90 Minutos. E é por isso que estaremos juntos de mãos dadas, independente do local que você esteja, independente do local do mundo que você esteja, mais de 45 milhões de apaixonados rubro-negros juntos em prol do título brasileiro que vai vir. Gente, respeitando o adversário, mas vai vir, porque o nosso time é foda. Vamos nessa energia, visto o seu manto, saia para a rua, um sorriso no rosto, porque hoje, aproximadamente 11h30 da noite, estaremos comemorando o título brasileiro de 2020. Gente, isso aqui é Flamengo! Pegue o líder! MENGOO! Vá pra cima dele, MENGOO! Vá pra cima dele, MENGOO!